Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Dead Player de Hitman 2! Não estamos falando do Hitman 2 lá de trás, estamos falando do novo Hitman 2, mais um gameplay trazido diretamente da E3 em primeira mão, cara, acesso exclusivíssimo, rapaz! E hoje, é isso, nós vamos experimentar antes do lançamento a maravilha que está a Hitman 2, que eu mais admiro em Hitman, é você ter cada vez mais opções diferentes de fazer o mesmo objetivo. E nesse gameplay a gente vai ver o mesmo contrato ser resolvido de duas formas diferentes. E não são só duas formas, você tem um monte de formas diferentes de se fazer a coisa. E isso que é maneiro no Hitman, cara, não importa, às vezes você detona uma forma de fazer o negócio, você vai e faz a outra, cara. Então vamos conferir esse gameplay espetacular logo depois do... Sim, nerds, hoje eu vou falar da NerdSore, porque olha só o que eu estou vestindo, jovem nerds, veste ozope! Essa camiseta já fez muito sucesso a NerdSore, mas ela era toda preta. E agora ela voltou, ó, com essas manguitas camufladas, rapaz! Quero que ficou mega style, então olha o que você está esperando se você ainda não tem a sua ozope. Cara, o que que é essa estampa aqui, cara? O que que são essas mangas, rapaz? Cara, é sua, é sua! Aqui, ó, no link da NerdSore.com.br, a maior loja nerd do Brasil! E vamos, vamos, cara, assassinar a distância, que é essa parada do que os óbvios vai fazer. Your destination is the annual Global Innovation Motor Race, Miami, Florida. Olha aí, Almodega, Miami, Florida! Atlanta, Georgia! Sempre quando é um briefing de uma missão, né, é sempre uma... Vai secretária suave, não sei o que. Nunca é, tipo, uma secretária rapazinha. Que te missou a missão agora, tem que ir! Wazowski, esqueceu a papelada de ontem à noite. Vamos lá, vamos ver qual é. Olha o Ayrton Senna. Tá aqui, pariu, não começa com a Ayrton Senna. Sem ninguém, então. Sempre fui fofo! Ó, esse é o cara que você tem que matar, pronto. Ah, tem que matar esses dois aí. A piloto! Olha aí, Miami, olha aí! Miami, baby. Vai, vai ter uma corrida. E a gente tem que matar a piloto. É isso, amor? É só isso. Então por que que ela tem que morrer? O que é isso? O que é o contrato, pai? É o Ritzman. O Ritzman não pergunta. Tem que obedecer o contrato. A gente não tá vendo a história. Olha, é um belo ponto aí. O contrato é exatamente isso. Não é tipo, ah, mata esse cara aqui. Mas por que? O que que ele fez assim na sua vida? Já não tentar resolver na conversa. Não, não tem conversa. Pai, engraçado. Sem coberta. Olha aí, durante a corrida. Caraca, rola uma dificuldade. Olha aí. Oh, 47. Muito bom. Olha aí. Tá de cochola. De cochola, 47. Vamos lá, ver como é que é o esquema. Olha o cambista, olha o cambista aqui, ó. Se liga no cambista. Vem, é o patrão. Eee, graça! Uuuuh! Mata ele! Só o flyer. Aí, cambista. Obrigado. Obrigado. Ih, get first. Tá bom. Vamos lá. Pode vir, pode vir. Uhuuuh! Olha aí. Cara, não mostra. Que bom, cara. Cara, eu teria apertado o botão de knockouts, porque é automático, tá ligado? Sempre quando aparece, apertar o botão, pá, tá ligado? Aí, ó. Pra tirar fotinho ali. Olha aí, senhoras, gente. Desculpa, desculpa. Mas camiseta aí que... Camiseta superfaturada. Ninguém vai comprar, né, minha senhora? Então, só porque eu sou uma joaninha, eu tenho que ser mulher? Olha aí, camiseta é o nosso alvo. Futebol americano. Tipo, porque... Porque estamos na América. Meet the Drives. E aí, o meet and greet. Caraca, que maneiro, cara. Olha aí. Mesinha, jornal. O que você vai fazer aí? Aperta ou não aperta? A questão é que eu não sei o que é subduo. Então, eu tenho medo desse resultado. Vou te manchar o que é subduo. Ah, caralho! Eu acho engraçado o piloto observando, né, de perto. Não, eu vou morrer. Morri, morri, morri. Olha um flamingo ali, ó. Olha lá, que tipo... Vamos ver os flamingos. Ali, ó. VIP. Aí, o flamingo VIP. Ih, rapaz. Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos. Essa noite eu vou pra balada. O cara não vai deixar passar. You got an invitation there, sir? O que é de sal? Sir, I'm afraid that this area is off limits. Escur, 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 escur. Tomei bronquinha. Vamos conhecer, vamos conhecer. Descobri como que a gente vai matar o piloto que tá me matando. Tá no meio da corrida. Vai no banheiro, que no banheiro tem rolê. Que? Como você não entende? Vai no banheiro, que no banheiro sempre tem um rolêzinho. Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas... Não, o rolê... Deve ter parada pra fazer. Banheiro sempre tem coisa pra fazer lá nos jogos. Sei, sei. Tô falando, banheiro é a solução. Não, isso aqui não é poderoso de falar, não. Aí, ó o banheiro, ó o banheiro. Banheiro Unissex. Aí, ó, tem coisa ali, ó. Aonde? Marcado ali, ó. Overflow Sink. Nossa, que malandrão. Mas aí você chama um segurança e fala, Porra, tem meada acontecendo aí, filho. Olha aí, amor. Apeito pio vaso também? Você solta um barrão ali? Isso aí? Ó, o marginal da Fórmula 1. We have placed your requested equipment in a red van in the Expo car park. Ah, tem uma red van. Onde é que tá a red van? Na garagem, né? Mas onde é a garagem? Aí, ó, parking. Aonde? Ah, tão céu. Muito bom, moleque. Ah, eu... Ó a segurança. Segurança da cintura invisível. Aqui tem... Aqui não dá pra fazer merda, meu cara. Ih, a câmera me filmou. Lembrando que você só foi filmado, mas não foi filmado fazendo merda. Aí, Flamingo. Aí, Flamingo. Flamingo, Flamingo. Shhh. Pega a roupa do Flamingo. Caraca. Ele tem uma coisa ali, ó. Por quê? Ali, ó. Pega ali, o pick-up parking. Pera aí, eu tenho que esconder esse cara. Eu tenho que esconder o Flamingo. Shhh. Como é que eu faço, cara? Que cena. Shhh. Shhh. Ninguém tá vendo. Shhh. Shhh. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Caraca, que cena maravilhosa. Só ritmo. Aê. Aê. Cê podia se jogar ali também, né? Pera aí, vamos pegar a primeira parada que eu preciso. Realmente não entendeu a piada. É, piada fraca também. Qual foi a piada? É, eu falei que cê podia se jogar ali também. Ah, piadota. Ô, bando do c******, ó. Tá na van aqui, mas e aí esse cara aqui? Feito de segurança. Como é que eu vou pegar a parada? Ah, às vezes, de repente, né, tá disfarçado como, sei lá, uma caneta. Ah, não, tá, não. Tá bem, bem óbvio mesmo. O Flamingo pegando um equipamento escondido. O que que cê acha, Renato, desse hitman? Assim, o que mais tem uma atenção interessante mesmo é o Flamingo. Por quê? Porque o Flamingo representa, né, um pouco do Brasil. O Brasil? Flamingo? Tem Flamingo no Brasil. Tem Flamingo no Brasil? Tem Flamingo no Brasil. Aonde? Na Irina d'água, hein. Se liga, o Flamingo VIP. Se liga no Flamingo. Peraí, a cara do hitman tá... É, não, né? Nossa, cara, olha que cara maravilhosa. Olha isso. Que cena fantástica. Ai, 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 eu adoro o hitman, cara. Aí, ó, Brasil. Lounge Brasil. Aí, ó, vira aí a esquerda. Brasil. F. Rorras. Tá bom, que é nome de brasileiro. Aí, ó, tem outro VIP. Driver's Lounge. Flamingo é free pass. All access. Quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência. Cara, esse é o Flamingo mais VIP. Drinks on me, que você já viu. Aí a conta, cê sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais até o infinito. Meu irmão, ninguém tá nem aí pra corrida. É só networking. Vamos explorar, vamos explorar. Aí, aqui é VIP. Pode? Ah, Flamingo não pode. Peraí, tem VIP do VIP? Tem VIP do VIP. Porra. Como é que eu vou pegar alguém sozinho aqui, hein? Olha aí, ó, mecan... Ah, achei mecânico. Falou no barzinho. Olha, ele fez até um brinde assim pra você. Eita. Ih, não gostou. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Ah, mas não gostou. Invadiu o personal space dele. Desculpe, cara. Eu sou só o Flamingo. Precisa de trabalho aqui. Esse cara é um pobre coitado. Aí, ó. Vou ficar de longe. Vou ficar só sacando o cara. É assim? Como é que cê faz com as gatinhas, Almond? Minha gatinha tá no long. Ah, Almond, eu já sei o que eu vou fazer. Se liga. Flamingo mais perigoso do mundo. Ó, dá uma olhadinha. Flamingo. Taça entrando na cozinha. Ah, garoto. Vambora. Pega o peixe, pega o peixe. Pega o peixe. Pega o peixe. Pega o peixe. Aí, ó. Ó o veneno. Ó o veneno. Cadê o mecânico? Isso. Virou, virou, virou. Poison Glass. É isso. Isso. Olha aí, ó o perigo de você virar as costas pro teu copo. Não pode nunca virar as costas pro teu copo, rapaz. Não confia. Principalmente se tiver um cara de careca de picoide de barro nunca. Com gaveta? Ah, gaveta. Olha aí, gaveta. Pode ver você aqui, gaveta. Olha aí, ó. Passou mal. Passou mal. Aí, o cara tá mal. O cara tá mal. Eita. Pega o malandro. Aí, banheirito. Gente, fechou. Não, não, não. Vou me deixar pra não se cagar, né? Vamos lá, vamos lá, garante. Pega o peixe. Pô, podia ter matado o cara com peixe. Com peixe. Deixa aí mesmo. É festa com álcool. Normal ver um cara jogado aí no meio do banheiro. Sem roupa? Sem roupa, né? Normal. Caraca, eu não quero ver os banheiros que você tá indo, não, cara. Aí, deixa o cara aí, ó. Aí, passou mal. Agora estamos de mecânico com VIP. E com peixe na mão. Tchuuu. Ae, garoto. Olha aí. Só na Fórmula 1. Esse chão branco em oficina. Não, aí, ó. Tem pneu marcado aí. Olha aí. Prepara o peixe. Prepara o peixe. Tinha que ter colocado o peixe no carro. Olha aí. Caraca, esse cara botou uma bomba. Nem escondeu. Simplesmente... Ae, Dalva Inédia. Olha aí. Não quero ver a manhã explodir. Não, não. Pega o peixe. Faz alguma coisa com o peixe, pelo amor de Deus. Vou ficar aqui, braço cruzado. Você vai estragar meia três. Pega o peixe. Pega o peixe. Pega o peixe, todo mundo. Ae, meu filho. O peixe não. Agora a gente vai na boca do cara. Olha aí. Tudum. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Amor, o que a gente quer fazer é o final alternativo. Get fresh. Vamos lá. O final alternativo apertando o X agora? Não. Não, senão vai demorar. Uma porra do loading. Tá bom. Ha, ha, ha. Fixe surrender, fixe surrender. Não foi o ... E dois, cara. Fixe surrender, fixe surrender, surrender. Pá! Pá! E três. Fixe surrender. No! Está indo melhor do que esperava. Ha, ha. Não, não. 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 Olha o Flamingo! Coitado do Flamingo. Ah, coitado, o que foi que ele fez? Não, você vai matar o Flamingo? Vou matar o Flamingo, porque eu sou um hitman. Pera aí, Flamingo. Meu Deus! Não, ele virou! Você ouviu? Ele roubou a roupa do Flamingo do outro cara quando ele tava falando no telefone. Ah, olha aí. Good to see you, sir. Vamo lá, aqui ó, employees only. Ó, o segurança te reverenciou, né, velho? Good to see you, sir. Vamo achar essa arma de sniper, amor. Flamingo levando o pé de cabra na mão. Aí sim, unlock doors. Rapaz, sou Flamingo de Flamingo. Ah, olha aí, outra portita aqui, ó. Ah, eu sei. Ah, daí você tira sniper daí, ó. Ó, caraca, aí esse caminho é difícil de achar, mano. Tá tudo preparado aí. Para o Flamingo mortal. Pera aí, vamo lá. Joga ali no segurança ali, dormindo. Ó, caraca, coitado do cara. Toma! Já tava dormindo. Agora sim. Pera aí. Nossa, mano. Que beleza. Olha aí, olha aí, Almodega. Tá tudo pronto. Caraca. Tá vendo? Droga! É difícil. É difícil. Calma aí, calma aí. Mas também, né? Você não tá... O carro não vai passar aí. Vai, ó. Ó, eu tenho certeza que você vai perder o carro de novo. Vamo lá. Agora é no sniper. Atenção. Atenção para o fracasso. Não, não. Que fracasso. É nóis. 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 Deixa eu tentar. Você é ruim. Você é ruim. Tá bom. Vai, Almodega. A mulher tá dando volta, tomando um tiro no carro. Tá bom. Quero ver, Almodega. Vamo lá. Vamo lá, malandrão. Lá vem ela. Vamo lá, Brasil. Vamo lá, Brasil. Aê, Brasil. Mas é assim, não é tipo, ó, o carro tá aqui passando antes de mirar pra cá. Não, mas tem que pegar ela lá no fundo. Ó, relaxa que dessa vez é certo. Tem mais um zoom. Não precisa. Isso aqui atrapalha. Esse zoom assim atrapalha. Ó, ó, ó. Hum, tirou no capô. Bum. Eu vou atirar nisso aí. Caraca, eu matei. Eu tirei só de sacanagem. Você matou o cara errado, Almodega. O pior assassino de todos os tempos. Caralho, cara. Bom que ela não muda a posição. Tá sempre atrás do verde. Atenção. Atenção. Ai, tô nervoso. Não. Sabe o que tá dando errado? Sabe por quê? A gente tá sem a roupa do Flamingo. Hahahaha. Peraí. Verdade. Eu preciso do Flamingo. É o Flamingo mortal. Não. Quando aparece o primeiro. Tá bom. O Zé Mula. É. Quando aparece o primeiro carro. Gente, ó. Eu vou dar um... Agora. Agora. É aqui bem... Quando ela começa a ir pra reta. Mas vocês vão ver que ela acaba de aparecer. Ai, Deus. Ah. 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 Agora que você me fala isso. Faltando dois tiros. Tem um bullet time. Ok. Não, mas você vai errar ainda. Do jeito que eu te conheço. Você ainda errou o carro. O Flamingo mortal. É. Esse é o último tiro. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Acompanha. Acompanha. Não. Calma. Calma. Vamos lá. Vamos lá. A gente reiniciou o jogo só pra... O Flamingo mortal. É. Mortal... Mortal tem nada, né? Calma. A gente vai acertar o Mondega. Agora eu já sei, cumpadre. Espera aí. Vou treinar no outro maluco aqui. Você vai matar todos os motoristas, né? O Flamingo mortal. É isso aí. Corrida é um negócio perigoso. Vai matar todo mundo antes de ter um real alto. Agora, ó. Agora! Dammit! Espera aí. Vou matar um aqui. Aí! Não consigo matar todos. Menos ela. Não tem que ser quando ele entra na tua mira. Você tem que calcular. Ah, você tava... Tem que ser no capô. Não, 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 não! Ah! Foi errado de novo! Ah! Não! Não é... Não é possível. Você tá fazendo de propósito. Eu batei todos de cara, meu Deus! Você tá fazendo de propósito. Ai, não, cara. Não é possível. Agora! Bah! Não! Você já não percebeu que essa é a mesma coisa que você tá fazendo todas as vezes? Espera aí. Não entra na mira, quando o cara se atira, quando chegar num capoço, a pula. Peraí, peraí, peraí. Pelo amor de Deus, entende isso. Peraí, peraí. Vamos lá. Altas confusões. Agora? Não. Viu? Ah, caiu, caiu, caiu. Viu? 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 Ei, na verdade, eu dei esse cara aqui. Eu errei muito, não é possível. Ela foi tão nossa. Gabriel, tacapete, como é que foi isso? Mas valeu, foi maneiríssimo. Olha aí, sabotagem. Olha aí, saiu o peixe, tamo junto. Podia ter matado o Flamengo. Podia ter feito pose. Caraca. Big fish. Olha isso, senhor Pedro. Esse é o peixe. Ei, na tua filha. É isso, hein? Maravilhíssimo. 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 E tem dois pontos, tem dois pontos. Feixeiro! Blend in. Ai, o Rito é demais. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha a cara dele. É um trabalho ingrápido de assassino, cara. É um trabalho ingrápido de assassino, cara. É um trabalho ingrápido de assassino. Ah, eu reconheço Giants.